Coisas que você pode fazer na DLC de Elden Ring e provavelmente você não sabia. Essa é a parte 3 desse vídeo, tá bom? A maioria das coisas eu descobri por esse canal aqui, tá bom? Outras coisas eu já sabia, mas só pra deixar os créditos certinho, então vamos começar. Bom, a primeira curiosidade que eu quero mostrar pra vocês, que é bem interessante, é que quando você fala com o Ansbach a primeira vez, depois você vai lá, né, na Fortaleza das Sombras, quebra a Grande Runa de fato, e depois você volta pra falar com o Ansbach, tem um diálogo que ele fala que ele teve uma certa luta com o Miquela, dá uma olhada. E as folhas, melhor que deixe de esquecer, me assustam de novo. Uma vez, em uma tentativa de liberar o Lord Moog da sua enchantação, eu desafio o Tender Mikula, E bom, todos já sabem que o braço do Miquela é uma das entradas da própria DLC. E um detalhe que pode passar despercebido pelos menos atentos, é que na batalha final, na cutscene do próprio Miquela, você pode notar que o braço dele, um dos braços, está faltando. Vai aparecer apenas 3 braços na hora que ele se apresenta, e você pode notar um pedaço do quarto braço faltando ali, nessa parte aqui. Você pode notar, você pode contar ali que tem 3, ele teria 4, e quando avança um pouco a cena, você pode notar que a manga está solta ali, indicando que está faltando um dos braços dele. É um detalhe interessante que eu achei válido ressaltar pra história e pra lore do jogo. Bom, e dito isso, você sabia que dá pra você roubar muito a luta da Relana, simplesmente dando a volta antes de enfrentar ela no castelo dela, e seguindo por um caminho alternativo, onde você ainda pode ver a entrada da arena, só que pelas costas do castelo, por assim dizer. E quando você chega aqui, você vai notar que a arena ainda está fechada, você não consegue entrar na arena, porém, se você utilizar a magia do fogo do deus caído, a chama do deus caído, que você manda uma bola de fogo que segue o inimigo, você consegue escutar a Relana tomando dano. Ou seja, se você ficar aqui um tempinho, mais ou menos aí uns 5 minutos soltando a magia, você vai conseguir matar a Relana sem ter que enfrentá-la de nenhuma maneira, o que é muito roubado, obviamente, isso aqui é um bug, um exploit que tem no jogo, mas funciona como vocês podem observar. É algo interessante de se mostrar, de qualquer forma, caso você esteja com alguma dificuldade, ou esteja só querendo testar coisas novas. Outra coisa que vale muito a pena mencionar, é que você pode invocar a Jolan na luta contra o Mesmer. O que você tem que fazer é iniciar a quest do Ymir, e fazer a primeira quest que ele dá pra você, que é de encontrar a primeira ruína, onde você sopra o primeiro dedão lá. E bom, depois disso, você volta lá no Ymir, e você vai ter um novo diálogo ali com a Jolan. E assim que você ouvir esse diálogo, se você seguir direto pra luta contra o Mesmer, você pode encontrar o sinal dela dentro da arena, e você pode usar ela pra te ajudar em batalha. Eu só não testei se dá pra você invocar o enviado do chifre e ela ao mesmo tempo, mas como você invoca ela dentro da arena, você acaba facilitando a luta, né, porque não aumenta a vida do boss, o que torna bem interessante. É um detalhe bem legal, que eu garanto que muita gente não sabia. Outra coisa bacana, sabe aqueles bichos azuis meio bizarros ali? Por algum motivo, eles são os únicos bichos que tomam o dano de porcentagem do frenesi. Se você insistir muito em ficar usando o uivo de xabriri aqui perto, você vai notar que o dano que você toma no seu personagem, os bichinhos também tomam, né? Quer ver? Dá uma olhadinha ali. Acabei morrendo, mas dá pra notar que a barrinha deles desce, que é o que não acontece com nenhum outro bicho além desse. Não se sabe exatamente por que esse bicho toma esse dano, nem se sabe pra que esse bicho serve, né? Aliás, a DLC é cheia de segredos e coisas que muita gente ainda não desvendou, mas se você tiver alguma teoria sobre isso, eu ficarei feliz em ler, ok? E bom, outro bug que tá acontecendo aqui, que é bem interessante, é que se você usar o clarão da morte, né? Que é essa habilidade dessa arma que a gente pega no jogo normal, e também o frasco de veneno, olha que legal, usando o frasco de veneno primeiro, depois, utilizando a habilidade da morte, você vai notar que aquele dano da morte arruinada vai ficar trocando no seu personagem e uma hora você vai morrer. Você pode se perguntar se essa nuvem funciona bem no PVP. Sim, funciona no PVP e está extremamente roubado isso aqui. Porém, como você meio que fica no meio da nuvem na hora que você casta, né, o clarão da morte, fica meio complicado você conseguir atingir o inimigo sem que você morra também, mas de qualquer forma, é algo legal de se mostrar pra você se divertir. Não é tão apelão quanto eram as coisas antigamente, mas ainda assim é um bug que está acontecendo de qualquer forma. Diga-se de passagem, o frasco de veneno, ele se torna uma ferramenta muito útil pra você usar os buffs dos amuletos e capacetes que dão mais dano quando tem envenenamento em área, já que não há muitos itens que proporcionam esse status em você mesmo, né. Então, se torna uma excelente opção pra você utilizar. Outra curiosidade interessante é que quando você tem duas lâminas da Relana, você não consegue fazer um Power Stance com duas lâminas mágicas. Por mais que você tenha duas delas, ela sempre puxa a segunda como uma lâmina de fogo, ela nunca puxa como uma lâmina mágica, né. O que é curioso, porque dessa escolha, seria legal ter pelo menos pra gente usar duas lâminas mágicas, pra gente usar os combos normais do Power Stance mesmo. Mas, o que pode ser interessante aqui, é que se você quiser, você pode utilizar um Power Stance com a lâmina da Relana, com a Millery, por exemplo, que dá um combo interessante, né. A Millery é uma arma legal que dá bastante dano e você pode combar aí com a lâmina da Relana pra dar esse efeito bacana. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você souber mais coisas, por favor, digita aí nos comentários. Eu vou ler todo mundo. Vou dar crédito. Se você quiser que eu dê crédito, é só digitar aí embaixo também. Eu vou separar novas coisas nesse sentido, ok? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.